Música Meu nome é Kusuli Bruce Kuikuro, eu sou povo Kuikuro, sou morador da aldeia Kaluanin, que fica no território indígena do Xingu, Mato Grosso. Na minha comunidade, eu sou professor indígena, interino, já estou fazendo faculdade agora, curso de educação intercultural, licenciatura. A importância da educação, escola indígena dentro do meu território, através dela, a gente pode registrar a nossa história, registrar a nossa música e valorizar a nossa cultura e preservar a nossa língua para não perder e reafirmar a nossa identidade. Antigamente, não tinha escola dentro do território. Aí meu pai, meus avós falavam que eles tinham muita dificuldade, ainda têm dificuldade de falar em português, e lutar para a comunidade, para os seus direitos. Aí eu pensei, eu vou estudar, eu saí para a cidade estudar, até no ensino médio, depois voltei para a comunidade para ajudar eles, para ensinar as crianças, jovens, que eu também gosto de ensinar, eu gosto de aprender coisas novas, e eu acho que isso me incentivou para ser professor indígena. Disciplina que a gente fala, educação, de saberes indígenas, é para ensinar as crianças, novas gerações que estão com dificuldade de aprender da própria cultura. Então, para ensinar eles, entrou essa disciplina. E tem que chamar a cião, ou alguém, pessoa que sabe. Aí junto com o professor, dentro da sala ensina eles. Aí sai para a roça. Porque nós, indígena, a gente aprende praticando esse encontro com a indígena. E está me ajudando a usar como é tecnologia. Primeiro eu achava que o celular era só para assistir filme, escutar música. Mas não, o celular é arma, né? E a gente pode, através da tecnologia, podemos registrar, valorizar, lutar para o nosso direito.